Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje falando sobre o que aconteceu no Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Nós vamos agora acompanhar a entrevista com o psicólogo Davidson Lemela. Ele escreveu um livro e fala sobre os aspectos científicos da reencarnação. Vamos à entrevista. Vamos conversar agora com o psicólogo Davidson Lemela, que é escritor de um dos livros que foram lançados aqui no Congresso da SBTVP, O Disfarce da Memória. Bom, Davidson, me diga uma coisa, como surgiu a TVP na sua vida? Originalmente eu me formei em eletrônica, em análise de sistemas. Trabalhei em uma grande companhia, no Polo Industrial de Cubatão. Mas, mesmo envolvido nessa área da tecnologia, que é uma área completamente diferente da que eu atuo agora, mesmo assim eu sempre fui uma pessoa que me interessei por assuntos relacionados à psique humana, à regressão de memória, a assuntos relacionados com a mediunidade, o espiritismo. E sempre procurei estudar sobre isso, sempre me interessei por assuntos que envolviam essas questões. E mesmo trabalhando na área tecnológica, eu sempre compulsei muitos livros, muitas obras que me traziam informações sobre essa questão. E depois que eu entendi que havia chegado o momento de eu encerrar a minha carreira tecnológica, me voltei para a área humana, e comecei então a... entrei no curso de psicologia, me formei em psicologia pela Unisantos, na cidade de Santos, e depois me pós-graduei na Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, e depois ainda fiz outros cursos aqui na sociedade, curso de supervisão, curso de orientação de TCC, e hoje estou na área atuando como terapeuta de vida passada. A espiritualidade sempre esteve presente na sua vida? Sim, sempre esteve, desde que eu me conheço por gente, desde criança, né? A minha mãe era espírita, eles sempre comentavam assuntos de espiritualidade dentro de casa, e eu comecei no espiritismo, na antiga Mocidades Espíritas, né? Frequentei Mocidades Espíritas durante muitos anos, e depois eu passei para frequentar o Centro Espírita, e eu sou espírita há mais de 35 anos. Que bom! Bom, nesse congresso você lançou o livro O Disfarce da Memória. O que o público pode encontrar nesse livro? Esse livro, ele, basicamente, ele traz informações sobre as últimas pesquisas científicas que envolvem o tema reencarnação. A reencarnação, ela não é uma questão de fé, ela não é uma questão religiosa, embora muitas pessoas pensam a respeito disso. A reencarnação é uma lei natural, uma lei biológica, a qual todos nós estamos subordinados, quer sejam espíritas, católicos, protestantes, todos nós reencarnamos. E nesse livro, eu abordo essa questão da reencarnação sobre o ponto de vista científico. Então, eu apresento, assim, vários autores, né, reconhecidos mundialmente, de muitas academias de renome em várias partes do mundo, muitas pesquisas que estão sendo realizadas em torno da reencarnação. Essas pesquisas não são mais só brasileiras, né, mas pesquisadores do mundo inteiro estão se voltando para esse fato, né, que a reencarnação, ela é científica, não apenas uma questão tão religiosa, não é mesmo? Isso mesmo, a reencarnação não é uma questão religiosa, né, embora existam muitas religiões, inclusive a maioria das religiões são reencarnacionistas, né. Mas como nós moramos num país que é essencialmente católico, Então, a penetração desse tema, né, dessa teoria da reencarnação encontra muitas barreiras do ponto de vista do preconceito. Então, esse livro, ele fala dessa reencarnação, do ponto de vista da ciência. Eu faço uma relação da terapia de vidas passadas com algumas abordagens psicológicas, né, e relato também alguns casos, né, que eu retirei dos meus arquivos pessoais. Nesses casos, eu estou tentando, assim, mostrar até que ponto realmente a terapia de vidas passadas pode ajudar uma pessoa com seus problemas. Certo. Bom, e quais são os pesquisadores que você encontrou com maior bagagem, né, nessa comprovação, né, nessas evidências científicas? Um dos pesquisadores mais reconhecidos, né, inclusive desencarnou há pouco tempo, é o professor doutor Ian Stevenson, né, ele era membro, era catedrático da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele, há mais de 40 anos, ele pesquisa a reencarnação com crianças, então ele viaja o mundo todo, viajava o mundo todo, né, pesquisando essas lembranças que crianças tinham de vidas passadas, e ele ia pesquisar, né, ele ia realmente, ele ia procurar saber se essas lembranças que essas crianças possuíam de uma suposta vida passada realmente tinha algum fundamento, então ele ia atrás, descobrir se realmente a criança estava falando era verdadeiro. Então ele tem milhares de casos catalogados, né, em que ele fala sobre isso, né, em que ele apresenta provas sugestivas de que se trata mesmo de vidas passadas. Muito bem. Bom, Davidson, muito obrigada, eu espero que essa sua explanação sobre o livro, né, chame a atenção do nosso público, porque já é um outro livro, né, de um escritor brasileiro, né, que também está abordando esses aspectos científicos. Nós também já temos o livro do doutor Dessio Yandoli, né, que também faz parte aqui do nosso Ciência e Espiritualidade, e é muito bom a gente ver que esse lado da reencarnação está sendo cada vez mais explicado, né, cientificamente, não apenas no âmbito religioso. Muito obrigada mais uma vez, Davidson. Agradeço a mim, eu agradeço. A reencarnação é algo já conhecido pela humanidade há muito tempo. Filosofias e religiões colocam como um dogma, algo para ser acreditado. Entretanto, a reencarnação, ultimamente, tem sido vista sobre um outro aspecto, o aspecto científico. Muitos cientistas, notadamente Ian Stevenson, doutor Banerjee, já têm colocado para a academia, para a ciência, de uma maneira geral, a reencarnação como uma lei biológica. Algo que pode explicar, por exemplo, a evolução das espécies. Algo que pode explicar, por exemplo, as marcas de nascença ou as malformações congênitas. Esse aspecto novo da reencarnação, colocado pela ciência moderna, tem como ponto de partida o próprio espiritismo. Porque Kardec foi o primeiro cientista a abordar o assunto de maneira metodologicamente correta. Colocando, não por imposição, mas explicando a lógica do fenômeno. Isso é extremamente importante. E vai modificar a medicina e a ciência de uma maneira geral, como vai modificar também a sociedade. Hoje, nós trabalhamos, nossos objetivos principais são todos imediatistas. Nós temos, na maioria das vezes, metas materiais para serem alcançadas. E, diante da reencarnação, não da reencarnação que deva ser acreditada acreditada por questões científicas, por questões filosóficas ou por questões religiosas, mas a reencarnação provada cientificamente, ela vai transformar essas metas sociais. Porque agora você vai ter que pensar em termos de um horizonte mais largo, mais amplo. Você vai perceber que o seu eu verdadeiro não é o seu corpo, mas o seu espírito. Isso vai mudar a forma de ver o nosso conceito de cura, que hoje está totalmente atrelado à reconstituição fisiológica, ou seja, à correção dos distúrbios das células e não do indivíduo em si. Então, muitas vezes, a doença pode significar a cura. A cura do espírito, que é aquele que permanece. O corpo, ele é cíclico, ele vai terminar, é finito, mas o espírito não. Então, a colocação desse conceito da reencarnação biologicamente falando, vai ter um impacto muito maior do que a gente pode imaginar. É realmente revolucionário. E na minha opinião, talvez, de todos os aspectos do Espiritismo, esse seja o aspecto que tem um poder de transformação mais importante. Isso nos faz levar a conceitos morais, a questão da caridade, da solidariedade, dentro de um novo prisma de saúde, de equilíbrio, equilíbrio do espírito e não equilíbrio do corpo físico. Até porque, hoje, nós já sabemos que o corpo físico estará em equilíbrio se o espírito estiver em equilíbrio. Que todas as vezes que nós adoecemos, antes de adoecer o corpo, adoece o espírito, adoece o ânimo. Nós nos entristecemos e, a partir dessa tristeza, dessa dor, desse desarranjo emocional, nós vamos produzir um desarranjo biológico, um desarranjo celular. Muitas coisas estão por vir. E eu espero que nós tenhamos ainda um ciência espiritualidade que possa trazer a boa notícia de que, finalmente, um ou alguns experimentos tenham conseguido provar a reencarnação como lei biológica, que é algo que o Espiritismo já vem falando há 150 anos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e espero vê-los no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto